Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, comigo tá tudo ótimo E hoje eu tô trazendo aqui pra dar continuação na nossa série de Endless Nightmare Se não me engano é esse o nome Enfim, eu tive que rejogar todo o começo dele pra poder continuar daqui E como vocês podem ver, mano, tá quase praticamente ali no mesmo ponto, beleza? Então já deixa aquele like, já se inscreve se você é novo aqui E não, tipo, caiu aqui de paraquedas, então já aproveita e se inscreve, beleza? É de graça e seu dedo não cai Me segue lá no Insta, vou deixar aparecendo... Eu acho que ele aparece na intro, eu não lembro Enfim, vai estar aparecendo na intro e no final também, beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui Eu vou fazer um cortezinho rapidão só pra poder aumentar o brilho, beleza? Calma aí, galera Continuando... Mano, que é um bicho... É, não tem como dar pausa Enfim, o objetivo é até o quarto principal no segundo andar Como vocês lembram, a gente jogou até mais ou menos aqui Aqui tinha um corredor, né? E... Pois é, o corredor sumiu Se você não assistiu o início dessa gameplay Vai estar aparecendo um cardzinho aí pra vocês Beleza? Vamos lá Como vocês sabem, eu sou cagão Então... Tá ligado, né? Ai, meu Deus do céu Tem uma tia dormindo aqui, velho Não, não... Não, cara não Rapaz, cara bonito É... Vou precisar de tua ajuda aí, senhor Tá Beleza Beleza Eu tô jogando com o zóio fechado e eu tô aberto, viu? Pra vocês terem ideia Ai, meu Deus Jornal de 22 de dezembro de 2018 Já é sabido que o casamento de Elisa e James foi um erro Especialmente após o nascimento da filha James Arrancado Tem mais nada? Tem mais nada Tá Então, peraí Tinha uma moça aqui Possivelmente Possivelmente Tô especulando Ela pode ser Elisa Pode ser Pode ser Pode ser Não sei se é É capaz que seja Foto de Elisa Uma foto de Elisa Da minha esposa Elisa Apesar dos nossos Permanentes conflitos Ainda amo Amo profundamente É, o cara rabiscou Mas Possivelmente Aquela moça que tava aqui deitada Que isso, cara? Tá dançando? Mas possivelmente Aquela moça que tava aqui deitada Era ela Beleza, galera? Dá pra ir por aqui? Ok Mais nada São várias fotos Rabiscadas Sinto constantemente Uma fungação No meu cangote Isso tá me irritando Vou abaixar um pouco O volume, galera Não Não Não, obrigado Dá pra entrar aqui não, né? Por que jogo? Por que, né? Por que? Quero continuar explorando Beleza? Beleza Ok 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 Dá pra entrar por aqui? Não Eu acho que Seria o mesmo quarto Né? Que a gente estava Telemóvel Não vou abrir aí não Se preparem pro susto, viu galera? Isso aqui é susto Tô até vendo Fechou a porta Vamos ver O telemóvel de Lisa Com uma mensagem por lê Devia ter uma grande conversa Com meu marido Alguma coisa? Não Mais nada? Mais nada Monequinha não Era pra ter aparecido Meu coração Parou Tá Calma aí, galera Bateria tá pouca 10 horas da noite 12 de agosto Ok Já sabemos o dia que a gente Está E a hora Mais ou menos Mano, por que que o quarto Tem que ser vermelho, hein, velho? Na moral Na moral, velho Que isso, brother? Faz isso comigo não, mano Dá pra entrar aqui? Não Não dá Tá, ok Vamos indo Uma fotografia Da minha filha Amy Apesar de muitas provações Que teve de enfrentar Amy Enfrentou sempre A vida com um sorriso O pai Promet T Prometete Prometete Meu Deus Que vai apanhar O assassino Peraí, galera Deixa eu levantar aqui Eita 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 Calma lá Então Não Quero isso não Volta aqui Aí Tá Abriu a porta aqui Certeza Certeza Da filha Da filha dele Da filha dele Eu acho que seria isso Tá A mulher chorando Pá Arrebentou Tudo, velho Sobrou nada Tá Tem uma carta ali A moça vai sumir É Sentença Do meu divórcio De Lisa Emitida pelo tribunal Há três meses Lisa renunciou A guarda da filha Por que que renunciou A guarda Da filha Por que que ela Fez isso Alguém poderia me explicar Por que que ela fez isso Também não sei Não faço a mínima ideia O por que que ela Fez isso Tá E agora Dá pra entrar? Não Uma fotografia Do meu casamento Com Lisa Éramos tão jovens Interessante Tá Calma aí Parceiro Calma aí Calma aí Mais alguma coisa aqui? Não Tá Só o papel ali Beleza Caraca Arrebentou tudo O quarto Ok Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo Sete minutinhos Vou fazer mais uma Aqui Mano Um cachorro Que isso aqui Modo padrão Modo de Prática Modo Fantasma O que seria isso? Tá 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 Tem um dog Aqui Mano Se eu sair Ele me ataca Ou ele me segue E aí E aí galera Mano Eu vou sair Joguinho Não dá de fazer Fragmento de jornal O suspeito ainda se encontra A monte Jornal De 15 de agosto de 2019 Aqui O suspeito ainda se encontra A monte O paradeiro Do seu ex-marido De Lisa É atualmente desconhecido Conforme declarações De um porta-voz Da polícia E foi arrancado Ok É necessário Algo afiado Eu não tenho nada Afiado Que coisa É uma fofa Vamos fechar Esse aqui Esse aqui Ele é muito sensível A sons A tirar o objeto Pode chamar a atenção Por favor Certifique-se Tem que atirar uma garrafa Para o lugar certo Caso contrário Ok Quem seria? Tá Tem medicamento Uma embalagem De medicamento Branca Com o nome Amisopriude Escrito Pode me manter Manter-me lúcido O que Exatamente Por que No caso O que exatamente Te manteria Lúcido E essa é a questão Doguinho Não dá de fazer carinho Então não Dá não Tá Se eu chegar aqui A porta vai abrir Sozinho Não Tá Então eu vou fazer o seguinte Se esconde Tá ligado Ah O cachorro Vai começar A me seguir Provavelmente E vai dar Muito ruim Provavelmente Mano Provavelmente Eu vou fazer o seguinte Galera Dez minutinhos Tá um tempo bom Né Queria muito Trazer Né Mais tempo Aqui pra vocês Mas infelizmente Não dá Então Se você curtiu esse vídeo Já deixa o seu like Beleza A gente tá desvendando Muitas coisas Já deixa o seu like Então Já se inscreve Se você é novo Aqui Beleza O vídeo aqui é De segunda a sexta Eu ainda vou mudar O meu banner Ok Vou colocar ali O horáriozinho Top pra vocês Beleza Me segue no insta Que sempre que sair Alguma coisa nova Eu posto lá E Também Vai ter Um box Essa semana Beleza Então fica ligado lá Que vai estar nos meus stories Do insta Ok Então Mano Seja muito bem vindo Beleza E Compartilhe Que ajuda demais Não esquece do like Hein E me segue lá no insta Então até Amanhã Provavelmente Só que amanhã Eu não vou trazer A continuação desse Eu acho Não tenho certeza Beleza Então é isso galera Valeu E Falou Go